Oi galera, tudo bem? Mais uma sexta-feira chegou e estamos aqui com mais um Noshcast, trazendo todas as informações de cultura, claro, e opções para você badalar o seu final de semana. E hoje a gente começa falando da live Artista pela Amazônia, Protegendo os Protetores. Essa live reuniu vários artistas ontem que saíram em defesa da nossa Amazônia. Quero parabenizar todos os artistas aí e um beijo para todos. E ainda falando dessas famosas lives que vêm acontecendo nesse período de pandemia, os artistas também que estão trazendo alegria para dentro da nossa casa. Hoje eu tenho várias opções para o seu final de semana. A gente começa falando de uma galera que gosta de pagode. Paulinho Carioca vai estar fazendo uma live incrível, gente. Eu não vou falar muita coisa porque eu vou deixar você conferir o convite dele aí. É com você, Paulinho. Alô, Aline! E todo mundo que acompanha o Portal Norte de Notícias. Paulinho Carioca, da Reino Unido da Liberdade. Estou passando aqui para deixar um recadinho. Sexta-feira, dia 29, às 19 horas, estarei fazendo uma live no meu Facebook, Paulo César Colares e no Instagram, PC Underline Colares. Na oportunidade, estarei fazendo um show com obras do grande artista amazonense Júnior Rodrigues. Santo de casa faz milagre sim. PC Colares canta Júnior Rodrigues. Aproveitando o momento, gostaria de mandar também um recado e pedir a ajuda de quem puder contribuir com a ação solidária Alimente Nossa Arte, que é uma ação voltada para os artistas do Amazonas, os artistas amazonenses. Outras informações, você pode acessar o site www.alimente-nossa-arte.com.br E para a doação de cestas básicas, você pode deixar até a lateral do Teatro Amazonas, que lá está tendo o sistema Drive-Thru, e as pessoas estarão lá para coletar essas doações. A gente agradece quem puder ajudar e quem puder participar também sexta-feira da live. Estaremos aí, fazendo uma música, levando alegria aos corações e contribuindo com quem precisa. Valeu, gente? Bora ajudar. Fiquem bem. Até mais. Obrigada, Paulinho. Ainda falando de pagode, eu tenho outro convite muito especial. Gente, Alzie do Samba. Vai estar fazendo aí uma live incrível, trazendo o Zuno Melhor em Samba para você curtir o seu final de semana. Também não vou falar muita coisa, vou deixar você curtir aí o convite do Alzie do Samba. Confere aí. Olá, Aline. Prazer imenso. Está aqui no Portal Norte de Notícias para fazer um convite para todo o nosso Brasil, para toda a nossa Manaus, para todo o nosso Amazonas, para que neste domingo, dia 31, estejam todos junto com a gente na live solidária. Terceira edição. E agora vamos fazer a live solidária, os Bambas do Samba, onde teremos dois convidados, Mestre Arnoldo do Pagode do Águia e Lucinho do Samba. Então, vamos fazer as suas doações pelo 991-38-1136. Já pode fazer a sua doação antecipada e também durante a live para que a gente possa ajudar a família dos nossos amigos que estão precisando nesse momento tão difícil. Está legal? Todo mundo convidado, domingo, 15 horas, pelo meu canal do YouTube, Alzie do Samba, e também pelo meu Facebook. Convido todos vocês a participar, porque vai ser uma roda de samba maravilhosa com dois grandes convidados do samba amazonense e eu terei o prazer de estar junto com vocês e junto com eles também. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade, nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso Valeu por você resistir, amigo Valeu! Obrigado, Aline! Valeu! Grande abraço! E ainda falando de samba, agora é samba e boi bumbá. Gente, eu conversei com o P.A. Chaves, ele que é levantador de toada e idealizador do clube da toada Gente, ele vai estar fazendo uma live agora, dia 31, domingo a partir das 16 horas, em suas redes sociais unindo o pagode e o samba Gente, pense numa mistura incrível Eu não vou falar muita coisa, porque eu vou deixar você conferir a nossa entrevista Vai! Seja muito bem-vindo, P.A. Chaves Me conta, essa mistura de boi bumbá com pagode Inclusive, você fez uma live no dia 25 de abril, né? Então me conta, o que vai ter de diferente na realidade da última para essa agora? Olá, Aline! Olá a todos os amigos do Portal Norte! É um prazer esse bate-papo aqui com você Nós fizemos a live no dia 25 de abril, nossa primeira live Intitulada como Pré-Alvorada Na época, já era uma semana antes da Alvorada do Garantino E nós fizemos uma superestrutura muito legal, a live E agora nós vamos fazer a live intitulada Pagoboi Onde nós vamos juntar os dois ritmos Que eu vejo que é uma das paixões, né? Nossa, do amazonense Pagode e o boi bumbá Nós vamos fazer essa mistura Que é o Pagoboi Me conta, e esse repertório? É um repertório, grandes sucessos, garantido Caprichoso, dos bois de baritins, né? Além das toadas atuais E na parte do Pagode Aquela mesma coisa A gente vai bater muito O que chamam, né? O Pagode 90 E mesclando com os Pagodes atuais Aí vai fazer essa junção É uma mistura, né? Pagode, um pouco de Pagode Entendi Como é que começou essa iniciativa de você fazer live? Porque a gente já sabe que o festival foi adiado Então, essa iniciativa começou de você? Ou por conta que o festival foi adiado? Também faz parte da questão da pandemia? Como é que surgiu essa ideia? Eu, particularmente, vou observando todo um cenário Do entretenimento que vem acontecendo Através das mídias sociais em geral Mas o que me levou a fazer a primeira live Foi, de fato, a pandemia, né? Onde nós temos que ficar em casa Receber todas aquelas recomendações E eu fui para esse lado Conseguir as recomendações Fazer Aí eu comecei a... Eu falei logo no início Eu falei, cara, eu não vou fazer live Não me vem com esse negócio de live Que eu não vou fazer Então eu fiquei observando Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Aí A minha equipe As pessoas que trabalham comigo Chegaram e começaram Ah, vamos fazer a tua live Eu falei, pô, eu não quero fazer Então eu falei, então faz o seguinte Não faz por ti Faz por nós Porque nós estamos precisando Nós estamos precisando E começou a apertar É aquela coisa, né, Aline Nesse momento O setor de entretenimento Sofre em geral Uma pirâmide Desde cima Vai até aquela pessoa Queria ir para o banheiro Aí Eu Vendo a situação Eu resolvi, cara Eu vou fazer Vou tentar Ajudar da minha forma Não é muito Mas eu acredito que O mínimo que cada um de nós Artistas Possamos fazer Para ajudar o próximo É válido demais Para esse momento E foi o que aconteceu Na nossa primeira live Nós atingimos um objetivo Que era ajudar Os artistas de Parintins Do Garantido E ao mesmo tempo Ajudar as pessoas Que trabalham comigo Direto e diretamente Por trás No backstage Dessa maneira O que eu mais quero É te dar um beijo E o seu corpo acariciar Você sempre sabe O que eu te desejo Está escrito no meu olhar O teu sorriso É o paraíso Onde contigo Eu queria estar Aqui me dera Se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero Só pra mim Com mais andas São do ar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar A festa é mais intenção Do meu coito A raça Não se cansa de brincar O ritmo não para Porque é assim que gosta A patrocada O mundo gira junto com você A dois É bem melhor Pra ser feliz As luzes se confundem Com o sonho O balanço Eita Que gostoso Gente Não vejo a hora De a gente poder curtir Esse som De pertinho Então Pé Reforça o convite E chama o pessoal Pra assistir a tua live Olha, aguardo vocês No próximo domingo A partir das 16 horas Na minha página No Facebook E no meu canal No Youtube Paulo André Chaves Aguardo 16 horas Na minha página No Facebook E no meu canal No Youtube 16 horas Pé Chaves Cantando muito Pagobô Garantino caprichoso Só vem Vem curtir É isso aí Prepare a gelada Como a galera Tá falando chá de bordo Prepare qualquer coisa Só água ou mineral E vamos curtir Porque paga o banho Domingo A partir das 16 horas Pé Pé Ah, eu quero te agradecer Por ter aceito O convite Dessa entrevista E fica aqui aberto O convite Para outras entrevistas Se você quiser Vim divulgar Seus trabalhos Aqui no nosso Nostcast Cultural Está aberto Tá bom? Muito obrigada Um beijo E até a próxima Sucesso Valeu, Patine Valeu, galera Do Portal Norte Forte abraço Grande beijo E vamos que vamos Obrigada, P.A. Quero desejar Uma boa live Para você Ainda falando De boi bombar Gente Estou trazendo Tem um convite Muito especial Eu me sinto Muito honrada Em chamar esse convite Davi Assayag Vai estar fazendo Live Incrível Gente Quem é aí Do caprichoso Que curte Davi Assayag Quem é fã de Davi Assayag Confere esse convite Que já foi um dia Tudo passa Tudo sempre Passará A vida vem em ondas Como o mar Do indo e vindo Infinito Muito obrigada Davi Estou enviando as notícias Aqui no portal E convidar todo mundo Para assistir O meu programa O meu não O nosso É de todo mundo Uma new show Neste sábado No SBT Amazonas A partir de Meio dia E 15 Nós vamos ter um especial Sobre a década De 90 E nós convidamos O DJ Malboro Que fez uma entrevista Muito bacana Contando curiosidades Desta época Aproveitamos Convidamos também O DJ Raidi Rebello Que contou também Como era Manaus Na década de 90 As boates É E por falar em boates Nós convidamos A Fefa Que conta histórias Bem legais Sobre a antiga Boate Hype Lembra disso? Também convidamos O Edinho Serrão Que vai falar de moda O programa também Vai festejar O dia do orgulho nerd Com uma galerinha Que nós fizemos Uma live bem legal Com eles Tá assim de coisa Não esquece Não perde É neste sábado Mania um show Comigo Márcio Braga Meio dia e 15 No SBT Amazonas Um beijo Para todo mundo Aí do portal Até logo gente Obrigada Márcio Por estar aqui com a gente Todas as sextas-feiras Trazendo os destaques Do programa Amanhã um show Gente não perde O programa Amanhã um show Amanhã Aqui no SBT Amazonas Como já podemos ver Que tem muita coisa A programação Desse final de semana Tá cheia Gente não perde Reúne a família Você aí Que tá com a sua família Em casa Não sabe o que fazer Tem uma programação Inteira É só você vir aqui No portal Norte de notícias E lá na aba De cultura Que você vai ter a opção De tudo que tá acontecendo Nesse final de semana E do que ainda Vai acontecer Que a gente tem Matérias lá Muito boas Gente Quero agradecer Pela companhia Todas as sextas-feiras Estamos aqui Com o NorteCast Cultural E se você Quer dar sugestões Para o nosso NorteCast É só você Entrar em contato Com as nossas Redes sociais Tá bom E eu quero agradecer Um beijo E até a próxima sexta Lembrando Que lá no portal Norte de notícias Você também pode ficar informado Através do Amazonas Do Mundo E do Brasil A gente tem nove editorias Lá para você ficar antenado De tudo que tá acontecendo no mundo E também tem NorteCast de política Com Gesso Severo Dantas Então vai lá Não perde Até a próxima Tudo que se vê não é Igual ao que a gente Viu há um segundo Tudo muda o tempo todo No mundo Não adianta fugir Nem mentir Pra si mesmo Agora Há tanta vida Lá fora Aqui dentro Sempre Como uma onda No mar Como Tchau 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 Tchau